Música Meus bons amigos, onde estão? Notícias de todos, quero saber Cada um fez sua vida de forma diferente Às vezes me pergunto, malditos ou inocentes Música Nossos sonhos, realidades Todas as vertigens, crueldades Sobre os nossos ombros, aprendemos a carregar Toda a vontade que faz vingar No bem que fez pra mim Assim, assim Me fez feliz Assim Um amor sem fim Não esconde o medo De ser completo E imperfeito Não, não, não O amor sem fim Não esconde o medo De ser completo E imperfeito Caraca! Que demais Que clássico Que clássico Que música boa Do you know? Do you know? Do you know? Ordo